E aí, rapaziada que assistiu Aftermath, estamos de volta. Eu sou o Fabrício, e hoje mais uma lista pra vocês aqui no canal. Vamos falar sobre o tipo de mecânica que a galera tem pedido bastante, que são jogos em tempo real. Era pra sair ano passado, mas não deu, e como eu já tinha escrito o roteiro todo, e a galera pediu, eu decidi gravar e trazer pra vocês aqui no canal. E o que é um jogo de tempo real? É um jogo onde os jogadores executam as suas jogadas ao mesmo tempo, juntos, né? Isso, às vezes, é marcado por algum cronômetro que dá um tempo limite pras pessoas agirem, ou alguma outra condição no jogo de tabuleiro. Ou a pessoa passou, como ela passou, você tem mais X tempo pra reagir, ou simplesmente para tudo e vê o que tem na mesa. Mas antes de começar a lista, eu quero lembrar que esse programa é um oferecimento dos apoiadores do Aftermath no PicPay. Se você quer apoiar o canal, vai no PicPay, procura por AftermathBG, e escolhe qualquer plano que você já ajuda a gente absurdamente. E lembrando que todo mês a gente sorteia cupons maneiríssimos pra quem apoia o canal, pra você poder comprar jogo na Estante 42, pimpar o seu jogo com as pecinhas da Grunia 3D, e ainda pode ganhar uma bolsa da turnos pra carregar seus jogos maneiríssimos. Então corre no PicPay, procura um plano, ajuda o Aftermath a continuar criando conteúdo. Então vamos começar essa lista na décima posição, Looney Quest. Muita gente acha que é um jogo bobo porque a cara dele é muito infantil. Não vou negar que é um jogo que funciona muito bem com crianças. Se você tiver criança em casa, já procura o Looney Quest e compra. Só que eu gostei muito dele, mesmo tendo mais de 40 anos de idade, estou com 43 anos. Mesmo assim eu achei ele bem bacana, se bem que quando eu joguei ele não tinha nem 40 anos, ele devia ter uns 39, 38, 39 anos ali. Mas enfim, por que eu gostei bastante dele? Porque você tem uma situação na mesa, você tem ali o seu acetato, você tem que olhar aquela situação e desenhar no acetato, depois tentar encaixar. E esse desenho todo mundo faz ao mesmo tempo. Não dá para as pessoas copiarem o cara que teve o melhor desenho. Todo mundo desenha junto, todo mundo passou, vai conferir ali como é que funciona o encaixe. Eu acho isso bem interessante, é bem bacana você jogar isso com uma galera que não está acostumada a jogar, então ele serve para a sua coleção para ser aquele jogo para mostrar para os seus amigos no gamers. Para você jogar com aquela galera que não está habituada a jogar jogos pesados, mas que sabe desenhar e tem que usar a imaginação para poder desenhar as coisinhas ali. Então se você quer ter um jogo ali guardadinho para jogar com essa galera, tenha Looney Quest na sua coleção. Na nona colocação, Tuque. Pensado no Brasil pela Galápagos, é um jogo que eu não dava nada para ele, ninguém me chamou atenção, mas quando eu fui jogar eu achei sensacional. O esquema de você usar as pecinhas em branco para representar as imagens que estão ali na carta, que tem que soltar do chão, então as peças em branco é como se fossem transparentes, você tem que colocar as outras de forma que encaixe, faça balanço, faça a coisa funcionar. Eu achei aquilo muito maneiro. E o que eu acho mais bacana no Tuque? Muita gente vê o review do La Boca, que é um jogo que eu falo bastante, e óbvio que vai estar nessa lista hoje aqui, que é um jogo de tempo real que tem que encaixar, montar as coisas. O Tuque, ele não é melhor do que o La Boca, mas ele consegue cumprir o papel do La Boca, aquele escama de estudo da forma de você encaixar as peças, tentar colocar as peças. Então se você está procurando o La Boca, e o La Boca é um jogo gringo, está out of print, está complicado de achar, o Tuque é uma boa opção, ele acaba ali matando a salarica de querer jogar o La Boca. Agora, um amigo meu comprou e foi jogar com pessoas que não costumam jogar constantemente, o pessoal mais casual e tal, e tem a galera que pirou, tipo assim, de não conseguir resolver, porque ele não é um jogo. Você tem os modos mais fáceis de jogar ele, tem as cartinhas com soluções mais fáceis, mas quando tu joga a parada mais pesada, as soluções mais difíceis, trava. Tem rapaziada que trava, não consegue sair do lugar. E eu acho isso interessante, eu acho ele bem bacaninho. Ele está lá na colocação, porque eu joguei ele muito pouco, ele dessa lista foi o jogo que eu joguei menos, talvez se eu tivesse jogado mais, se ele fizesse mais parte do meu dia a dia de jogatins, ele tivesse uma colocação maior. E fica então essa opção aí bacana, se você está procurando o La Boca, pega o Tuque, tem aí em português, qualquer loja aí você acha. Na oitava colocação, a série Unlock. É aquela série de escape, daquele esquema de você ter que solucionar as coisas num tempo curto e resolver. Para mim, vai aparecer outros escapes nessa lista também, porque são jogos de tempo real bem interessantes, mas ela fica em último, porque eu não achei maneiro o lance das cartas, as cartas são pequenas de olhar, você tem um problema seríssimo, é um lance de você ter que adivinhar o que tem nas cartas, você bota as cartas ali e tem que descobrir para onde que vai, o que você vai ler, você não consegue enxergar direito. E como a série Unlock vem em uma caixinha pequenininha, eu acho que ela já vem formatada para isso. Talvez fosse mais jogo se fossem as cartas no formato tarô, igual do Dixit, que ficassem mais fáceis de você observar e poder participar do jogo. Mas por ser um tipo de jogo que tem uma história muito interessante, que força um cooperativo bacana e ainda em tempo real, ele merece estar na lista. Na sétima colocação, mais um jogo de escape, Exit The Game. Bem, eu já tenho uma caidinha por ele porque eles são dos meus designers favoritos, que é a Inca e o Marcos Brandt. E já adianto que vai ter mais jogo deles nessa lista aí. E eu gostei bastante, por quê? Sem dar muito spoiler, né, porque como é um jogo de investigação, ele faz você utilizar peças que você imaginava que você não fosse utilizar. Tem, eu já joguei algumas caixinhas daquela, inclusive eu estou até com uma para jogar aqui, porque a Devir está trazendo para o Brasil. O que eu acho, o que me faz gostar dele é que eu não sei como que eu vou falar isso sem dar spoiler, mas ele utiliza várias paradas que você achava assim que você, por exemplo, pegaria e jogaria fora. Ah, isso aqui a gente não vai usar não. Porra, o jogo usa. Tanto que ele fala para você, ó, guarda tudo aí, não joga nada, fica esperto aí porque tu vai poder usar qualquer parada. Então você vai encaixando as coisas, coisas que você não imaginava que fosse utilizar e pá, sai ali o resultado. E é mais um tempo real com um tempo definido para você poder resolver as coisas e passar para as próximas fases. Eu vou ser bem sincero com vocês. Às vezes eu ignoro o limite de tempo que ele me dá para degustar melhor a história. Um dos que eu joguei, que acho que foi a Tumba do Faraó, você tem muita coisa para resolver num livrinho e fica complicado quando você joga com uma galera em tempo real tem que ficar olhando o livro. Então a gente pegava o celular, tirava foto para cada um olhar. Só que aí quebrava, por quê? Como falar isso sem dar spoiler? Você tinha que fazer coisas no livro que você não conseguiria fazer na imagem que você tirou foto. Então isso torna bem atraente. O Exit entre ele e o Unlock, eu prefiro ele. Primeiro por causa dos designers, que são meus designers favoritos, e por causa desse esquema de utilizar os recursos todos que estão dentro da caixa para poder você jogar o jogo. Na sexta colocação, Telestration. É uma nova implementação do famoso telefone sem fio que tu brincava lá quando era criança. Só que você vai falar uma palavra e a pessoa tem que desenhar e a próxima pessoa tem que tentar adivinhar o que é e vai passando de um para o outro um caderninho. Isso que eu achei legal, porque ele pega uma mecânica que você conhece com a coisa que você brincava quando era criança, do telefone sem fio, e eleva para um padrão bem interessante de cada um ter o seu caderninho. Cara, e é muito divertido. Eu já joguei tanto a versão normal quanto a versão para maiores de 18 anos. E é sempre divertido. Está todo mundo sempre curtindo. Ele tem expansão para poder jogar em mais pessoas. Jogar até 12 pessoas, se eu não me engano. E isso é bacana. Você ter na coleção para você poder jogar, inclusive com a galera que não está acostumada a jogar jogos. Porque você vai virar para aquele teu amigo que joga bola contigo. Falar para ele, meu amigo, porra, sabe quando a gente fazia aquela brincadeira lá de telefone sem fio? Então, tem um jogo de tabuleiro aqui que simula essa parada de uma maneira bem bacana. Então, o Telestration atende. O problema, existe um problema e já tem até a solução para isso. Qual o problema? Ele é em inglês. Então, as palavras vêm em inglês. Ele não é lançado no Brasil. Porém, ele já foi lançado em Portugal. Tem ele com português de Portugal. Então, seria muito interessante uma editora que conversasse com a Amiibo, que é uma editora portuguesa, que conversasse e conseguisse trazer para o Brasil o Telestration na versão em português. Então, é um jogo que eu gosto bastante. sempre me divertir. Eu nunca joguei uma partida de Telestration que eu não tenha rido absurdos, cara. Que a gente não tenha passado mal de rir na mesa. Na quinta colocação, Magic Maze. Cara, eu gosto muito desse jogo. Já fiz review dele aqui no canal. Já sorteei ele aqui no canal. É muito maneiro. Eu nunca tinha visto isso, né? Um jogo onde você não é um personagem. Você é um tipo de movimento que qualquer personagem na mesa possa fazer. Você tem que ficar calado, tem que ler os personagens, entender o tabuleiro e usar a sua função, que é o seu movimento, para movimentar os personagens na mesa. E isso com o tempo rolando, cara. Então, eu já joguei partidas muito divertidas, mas tem um ponto negativo. Quem é muito competitivo vai estragar a sua experiência no Magic Maze. Tem que entender que o Magic Maze é um party game. É um jogo family game. É para galera se divertir e rir. Já vi mesas com pessoas competitivas esmurrando a paradinha na mesa porque tem uma pessoa que está jogando e não está visualizando tudo. Isso pode acontecer. A pessoa pode não ter uma visão espacial de ver todos os personagens com o posicionamento que tem. E simplesmente brigarem. Pedir tempo e falar porra, a gente tem que ser burro. Cara, eu acho isso lastimável. Eu acho isso vergonhoso, na verdade. Cara, porque o Magic Maze não é um jogo ultracompetitivo. Ele é um jogo cooperativo onde as pessoas têm que se entender e se comunicar de uma maneira que a coisa flua. E é para rir. Todo jogo tem função de entreter, de divertir. E tem jogos que é para rir, para você passar mal e se divertir. O Magic Maze é esse tipo de jogo. Então, toma cuidado quando você for jogar para que você não seja o cara babaca que está estragando a experiência dos outros porque está nervosinho ali. Bate para lembrar, fala, mostra, mas não seja babaca. Na quarta colocação, Capitão Sonar. Podemos falar que ele é uma reimplementação do batalha naval que você jogou lá atrás. Só que cooperativo em times e a versão maneira é a versão em tempo real. Ele tem a versão por turnos, onde o pessoal joga, outro time joga. Mas, minha mãe, olha, o maneiro é quando o couro está comendo em tempo real ali, os caras estão te caçando, você tem que ficar prestando atenção no que os caras estão falando, anotando. Você se sente realmente num combate. Eu joguei, acho que umas cinco partidas de Capitão Sonar. Joguei duas no modo por turno. E, tipo assim, achei ok. Achei até meio sem graça porque eu joguei com um cara que controlava as armas ali e liberava as paradas. e joguei três partidas em tempo real. E aí, o couro comeu, cara. No tempo real, eu joguei com a mesma profissão que eu tive na outra, que eu achei boba e achei do cacete. Foi muito maneiro fazer as paradinhas ali, limpar e falar pro maluco o que que tá liberado, o que que não tá liberado e tal. Mas, o Capitão Sonar, ele começa a entrar numa linha de jogos de tempo real que você precisa jogar com pessoas que você confia absurdamente. Por quê? Porque quem tá do outro lado, tá escutando o que você tá falando, tá anotando as coordenadas ali. Mas você não tem como ficar prestando atenção se o cara está fazendo corretamente as coisinhas que ele tem que fazer ali pra liberar os poderes. Eu esqueci o nome agora. É quando você emerge, você tem que fazer uma paradinha em volta pra liberar todas as armas, liberar os equipamentos. Eu não me lembro agora o que foi. Mas você tem que ficar ligado nisso. Então, se você jogar com gente que gosta de roubar, você não vai ter uma experiência maneira. Porque o cara vai poder roubar que você não vai ter como ficar de olho naquilo tudo ali. Mas, pra mim, Capitão Sonar é uma puta experiência de time contra time em tempo real. É muito maneiro. É um jogo que foi lançado no Brasil. Tem ele em português. E eu não vejo ele assim, sendo vendido absurdamente ou sendo jogado muito pela galera. Não sei se às vezes eu vou nos lugares e não preste atenção, mas eu não vejo a galera jogando muito Capitão Sonar. e pra mim vale a pena. Eu tinha um certo conceito com relação a ele de que algumas roles dentro do submarino não eram legais de se jogar e isso tudo morre quando você joga em tempo real. Qualquer posição que você jogar dentro do submarino vai ser maneiríssima se você jogar na versão de tempo real. Na terceira colocação, Pack & Stack. É o famoso jogo de arrumar combi, né? É um jogo onde você recebe peças e essas peças tem tamanhos diferentes e você tem que transportar o maior número de peças possível. E como é que você vai transportar isso? Pelas combis. E aí que está a brincadeira. As combis elas são abertas na mesa ao mesmo tempo e você vai pegando no tapão. Quem der o tapão primeiro em cima da combi pega a combi. Se você deixar para depois você vai pegar a última combi que sobraram. Só que é o seguinte, se você não pegou uma combi que encaixe no que você tem para carregar se sobrar mudança você toma ponto negativo. Por quê? Você vai pegar aquela combi e vai colocar vamos pegar todos os objetos que você recebeu para entregar para fazer a entrega o frete tem que encaixar na combi de acordo com a altura e a geometria dela ali e o que sobrar você vai ter uma ponta negativa. Então é um tempo real divertidíssimo porque você tem noção espacial do que você tem e noção espacial das combis que estão disponíveis e dá o tapão antes da galera. Então é muita diversão. Teve uma vez que a gente jogou em cima de uma mesa de vidro e quase deu merda quase quebrou então a gente teve que se controlar. Não recomendo que jogue em pack stack em cima de uma mesa de vidro. Qual é o lado triste? É um jogo que está out of print você não consegue comprar só trazer da Alemanha eu já vi lugares na Alemanha vendendo mas aí o bagulho vai para mais de 70 euros a parada vai bem puxada mas é um abstrato em tempo real que eu acho muito maneiro. Na segunda colocação La Boca Mais um jogo dos meus designers favoritos a Inca e o Marcos Brant eles são os irmãos que fizeram a série The Exit e eles fizeram o La Boca o La Boca tem review no canal já falei dele no meu top 10 de abstratos é um jogo espetacular para quem trabalha com artes e arquitetura ele é mais espetacular ainda porque ele é exatamente a aula de estudo da forma na faculdade de arquitetura de você estudar a forma em vistas de fachada em vistas laterais em vistas de perspectiva e como esses volumes trabalham coisas mais para trás mais para frente o trabalho desses volumes e o La Boca é isso e ele é jogado em dupla você tem um vencedor cada um por si mas a dupla tem que fazer o montar o mais rápido possível para poder ganhar uma pontuação de acordo com o tempo que ela levou para montar e cada vez que sai um cartãozinho daquele é um desafio diferente para você poder encaixar a profundidade o que fica por trás o que você está vendo o que a outra pessoa está vendo dá uma olhada no review do Aftermath sobre o La Boca que é um jogo muito maneiro e tipo assim eu gosto demais dele eu tenho ele aqui em algum momento da minha vida eu cheguei a cogitar em vendê-lo e não fazia o menor sentido vender esse jogo eu gosto muito dele é um jogo que merece muito respeito na minha coleção ou seja é sensacional e antes de terminar a lista de hoje eu quero falar dos patrocinadores do Aftermath a Instante 42 que é uma loja na Tijuca com espaço maneiríssimo para você poder jogar e que também é uma loja online você pode comprar de qualquer lugar do Brasil que eles despacham sem o menor problema e quem for do Rio ou próximo pode comprar no site e retirar na loja ou seja é só sucesso e também tem a Turnos que fornece as camisas que a gente usa nos eventos um porta-dado de cores que eu uso aí quando estou usando o dado que é maneiríssimo e a bolsa que eu carrego meus jogos e que eu sorteio todo mês para quem é apoiador do Aftermath no PicPay na descrição do vídeo tem o link para os dois patrocinadores vai lá dar moral para quem dá moral para o canal então vamos acabar essa lista na primeira colocação Galaxy Trucker é de um designer que eu curto muito que é o Vlada e que cara ele consegue resolver todos os problemas que um jogo de tempo real tem por quê? ele é um jogo que você tem que montar a sua nave primeiro explicando o Galaxy Trucker é um jogo que você tem que montar a sua nave e fazer entregas só que é o seguinte a sua nave é montada por tiles que vão se encaixando e cada encaixe tem uma condição você tem um tipo de encaixe que tem que ser igual um para o outro se você colocar um encaixe diferente a sua nave é destruída e esses tiles ficam na mesa virado aqui você para baixo você pega e devolve ele para cima quando um cara achar que já construiu a nave dele ele vai pegar uma ampulheta e vai virar enquanto aquela ampulheta estiver acabando todo mundo tem que acabar de montar a nave logo acabou a ampulheta ninguém mais monta a nave e aí vem a fase de verificação da sua nave isso que faz ele se espetacular por quê? porque se algum jogador deu mole e colocou uma conexão que é fora da regra ou que não deveria se conectar uma com a outra tudo que está conectado àquilo é destruído e você perde pontos por isso existem jogos de tempo real que a pessoa erra e só vai perceber esse erro lá no final aí aquele erro já prejudicou quem ia colocar uma peça ali antes ou seja já virou um monte de dor de cabeça um monte de coisa errada e que prejudicou a experiência das pessoas que jogaram no Galaxy Truck no Galaxy Truck não tem disso cada um tem o seu tabuleirozinho pra montar a sua nave montou a sua nave todo mundo verifica a nave de todo mundo pra ver se os encaixes estão corretos se os encaixes estiverem corretos ficam ali aí começam vir os eventos ou vem meteoro ou tu vai ser atacado vai destruir parte da nave e se você vai conseguir entregar o seu pedido ou conseguir navegar entre os planetas então o Galaxy Truck pra mim ele é o jogo que consegue utilizar da melhor maneira possível essa mecânica de tempo real bem rapaziada a gente vai ficando por aqui se você é novo no canal inscreva-se curte e compartilha pra ajudar a divulgação beijo forte abraço fique esperto no carnaval até mais tchau